Daqui a pouquinho, depois do escanteio, olha a cobrança, levantamento na área, o desvio de cabeça, Edson Bastos fez a defesa, a bola ainda dentro da área, goooooool, Matheus Carvalho. O Edson Bastos já havia feito uma grande defesa, o Willian não conseguiu afastar o torcedor do Fluminense em pequeno número, mas agora fica em pé pra vibrar com o gol do Matheus Carvalho. Veja, o Valencia subiu de cabeça, Edson Bastos fez uma grande defesa, depois a bola ficou ali dentro da área, na indecisão, o Matheus Carvalho bateu de esquerda, não tão forte, mas fora do alcance do Edson Bastos, diminui no Couto Pereira. A pressão do Fluminense agora deu certo, até porque o Couto Parou de jogar, tá muito apático no jogo, tá dispersivo. Zero, bola para o Bruno, Bruno vem descendo, o Fluminense avança, voltou aqui na meia pro Souza, entrou na área, calcanhar na bola, tá pintando mais um, gol! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Flusão, é do Flusão, é do Flusão! Do banco pra mudar a história do jogo, pra confirmar a vitória tricolor, Matheus Carvalho, que tabelinha, que devolução do Souza! Ele deixou essa bola no corredor. Faz 1x0 no Madureira, outro jogo das 4 da tarde. Rafael Moura dominou, botou agora, Matheus Carvalho bateu e fez... Gol do Fluminense! Matheus Carvalho, entrou, brigou, esperou o passe e recebeu em condição e tocou na saída do Luiz Henrique. O Fluminense diminui, moça bonita, Lédio. Esse é um jogador que pode ser mais bem observado e mais bem aproveitado, é garoto, ele sempre entra bem em segundo tempo, segundo gol dele no estadual, ele abre o jogo pelos lados, pode jogar como centroavante. Na inversão aqui pela direita, Bruno, já jogou na área, tá livre, o Matheus Carvalho, é gol do Fluminense! Gol! Matheus Carvalho! Seu defeito na defesa do Criciúme, o Fluminense vai aproveitando e botando fogo no jogo!